Pelo amor de Deus, corre pra vida, Takamichi! Sua namorada tem uma rola! Caso, doutora. Se eu te contar que eu volto no tempo, assim, sabe? Hum, você volta no tempo? Não, é tipo assim... Você fumou droga? Não, é tipo... Se eu contasse... Você gosta de droga, hein? É febê isso aí! Quem foi que tá falando aqui, não? Eu voto no tempo! Não, eu tô falando se eu falasse, sabe? Eu não afirmei nada! Não, é que você é todo o cárcere privado, né? Eu acho que eu diria que você fumou droga! Não, mas tipo assim, se eu falasse fatos que acontecessem, assim, se eu falasse, ó, tipo, você quer matar o Baje, o Baje vai morrer, aí depois a Emma morre... Eu não quero matar o Baje! Não, mas é que, tipo assim, aí você vai perceber... Eu quero matar o Mike! É... Você é burro? Não, eu não sou burro! Eu sei que tu quer matar o Mike, mas e se você sem querer matar o Baje? Não, é outra história! E foi Deus que quis, não fui eu! Ah, é aquela famosa frase, então! Eu vou pra academia, se Deus quiser! Se Deus quiser, eu vou pra mim... Ah, é o garoto, tá aprendendo! Tá aprendendo, tá aprendendo, tá aprendendo! Mas não mata o Baje, não! Por que não? Você nem gosta dele? Por que você tá defendendo o Baje agora? Ah, não, eu odeio ele! Mas aqueles cabelos, sabe? Você tá assim com ele agora? Não, não, eu não sou chuamba! Eu não sou chuamba demais, não! Eu não sou! Você já foi bungas e agora tá virando chuambes! Não, eu não sou bungas também, não! Eu era! Verbo passado! Bom, vamos concordar assim, quando o Baje passa, ele passa com aquele cabelo cheiroso, de condicionador, bem hidratado... É, não tem que matar o Baje mesmo, é? Eu pensei que você ia falar, não, eu quero sentir o cheirinho do cabelo dele, eu ia falar, chuamba! Não, eu não ia falar isso! Aquela galera ali, olha eu tomando lá de novo, ó, de novo assim, velho! Os caras estavam brincando ali no bambolê, ou era a impressão minha? Eles estavam brincando no bambolê, galera estranha, sempre é estranha, pessoal! Nossa! O que vocês estão fazendo aqui, seus palermas? Eu tava fazendo um churrasco aqui, pra minha galera, da minha tomã aqui, que eu acho que eu vou finalizar ela, aí eu ia dar ela pro chifuio, só que aí eles não vieram, porque são filo da puta! Um tá virando coach, o outro abriu um podcast, o outro virou um sequestrador... Vocês vão, como assim, acabou a tomã? Ah, cara, tá falindo, né? Tá falindo, não tem dinheiro, não tem mais... Não tem mais grana, não tem mais... Não tem mais grana, ninguém quer trabalhar, ninguém quer bater em ninguém mais, só eu ganho dinheiro batendo os outros, o cara não quer mais fancar nada. Não, mas tem um ponto, né? Gasolina tá 8 conto! É verdade! É o quê? É culpa da... dos previatos. Você tá meio perturbado, esses dias, você fumou lolóis, você quer o lolóis? É falta do irmão, galera, é falta do irmão, galera, é falta do irmão. É um bagulho na tua boca, do... O quê? É um pênis. Ai, filho da puta! Ô, você precisa dizer esse cara? Eu vou falar a verdade! Por que ele tá aqui na tomã? Ele tá na tomã porque ele é uma risadinha. Ele é o cara que ri. Seu doente. Caralho! Vai tomar no seu culo. Esse cara é muito... Ô, esse cara aqui, esse cara aqui, ele é masoquista. Ele apanha e ri. Eu não consegui pensar em outra coisa pra falar, galera. Não, mentira, ele apanha e ri, esse cara. Eu te odeio, cara. Sai fora, Mike! Sai fora, velho! Tô brincando, tô brincando, cara. O cara tá louco. Calma, esse Mike... É perturbado esse moleque! Esse moleque de... Se você pegar meu brinquedo, eu vou fazer igual eu fiz com o moleque quando eu era mais novo, hein? Eu rasguei a boca dele com o meu sabato, hein? Ai, eu achei que ia falar pro saco. Nossa, Mike, sai fora! Sai fora! Ó, pegar aqui uma coisinha pra comer, boy. Ó o baiano ali, ó! Sai da rede! Tá parecendo um cano, hein? Mas eu tô aqui, Micho. Vamos bater um papo aqui, sério, mano. Mas chega aqui você também, Mike. Mano, por que que nós ficamos nessa merda de gangue, galera? Por que que nós vamos... Nós somos todos uns vagabundos que ficam andando de moto? Não ganha dinheiro nenhum? Quando ganha, nós bota na moto? Caralho! Ó, eu tava trabalhando e a galera me fez ser mandada embora do meu emprego. Quer saber, mano? Eu vou falar um negócio aqui. Me dá esse carrinho. Eu... A partir de hoje... Não existe... Ai! E se eu ver alguém ainda tomando, eu vou arregaçar e eu não quero mais saber dessa bosta, tá ligado? Por que é, mano? E você vai virar o quê? Nós somos de moto? Eu vou virar pet shop e vou dar minha bunda, me fazer qualquer coisa que nós ganhamos mais dinheiro. Caralho! Esse cara é muito... Esse cara... Calma aí, véi! Calma aí, Febem! Não, peraí! Deixa eu... Calma aí, Febem! Calma aí, Febem! Nós passamos o dia se batendo, aí esse chupa-pinto aqui vem pra Valhalla, aí o Baje vai pra Tomã e depois o outro vem pra Valhalla. Vocês são parece coro de pinto, mano. Calma aí, bota! Eu achei uma boa analogia, uma boa analogia isso aí. A primeira vez que eu vi isso na minha vida. Nós só passamos o dia... Eu gostei. O dia jogando, andando de moto lá, foi de brum, brum, brum. É isso que nós sabemos, vocês já perceberam? Vocês vão acabar com essa história linda que a gente tem? Que história? Que história? Não, me fale, que história? Você se batendo com Baje? Vocês dois chumamos? É, vocês dois assim, é? Não, não é, não! A gente não é... A gente não é... Oh, não vem não, não vem não, você também. Vai, para de me julgar, para... Eu fui ver um chum-chum dele lá no Tinder. Eu não sabia disso. O Draken está em cima dele, eu acho que eles dois são os chum-chum. Para com isso, eu não sou não! Eu sabia que você estava desse jeito com o Draken, não, hein? Você está me traindo. Sai daqui, cara! Para de ser de loucura, velho! Oh, cara, não me bate não, que eu vou enfiar o dedo no seu olho aí. Olha esse cara aqui, esse cara, esse cara aqui está ficando... E eu não estou falando desse olho aí. Quer saber, tu também quer saber de uma coisa? Eu vou abrir uma gangue, então. Eu vou abrir uma gangue nessa porra, porque eu sou taquemista nessa porra. Eu sou... Cala sua boca, você não sabe de nada. Seu sorrisinho, sorriso maroto. Ih, cara, tu está gostando do sorriso do cara agora? Não, não é sorriso dele, mas é uma bosta. Toma na cara, piranha. Você fica um tempo tola atrás de mim, cara. Você que é baitola. Você que é gay. Você que é gay, cara. Você fica me seguindo, você fica me vigiando. Você fica tentando controlar a minha vida de todo jeito, cara. Me deixa em paz, cara. Me deixa. Eu só quero espancar as pessoas e ver elas escutadas no chão. Eu estou com medo do cara começar a me beijar do nada. Você vai ser preso, mas... O cara está falando todo carinho. Como assim, boy? Sai fora! Esse cara... Esse cara... Esse cara... Não, não é teste. Não, eu não estou mexendo, não. Ele veio lentinho. Não, não, ele que veio lentinho. Estava só testando, cara. Estava só testando. Vai, não, vai. Calma, então. Olha lá, olha lá. Ele que é gay, cara. Sai fora. Sai fora, mano. Sai fora. Tu é gay, cara. Sai fora. Mano, eu olho para você. Sabe o que eu tenho vontade de fazer? Eu olho para você e tenho vontade de dar um beijo nessa sua boca. Ah, tá. Eu fiz com sua boquinha. Só falar merda, então. Foi errado. Vem vontade de dar um soco nessa sua boca. Ah, tá, tá, tá. Caralho, amor. Então você só... Então essa boca beija também. Olha, galera. Sai fora. Agora você... Vou ter... Você é youtuber. Estou mostrando aqui dois gays. Eles são assim, ó. Não pode ser no YouTube, não, hein. Não pode ser no YouTube, não, velho. Não pode ser no YouTube, não. Você vai ficar filmando agora? É isso agora. Você é câmera mesmo? Não me filma, não. Não me filma, não, cara. Eu sou youtuber agora. O meu trabalho agora é sem YouTube. Você filma eu? É isso. Só tem pobre. Vem, te dei permissão para... Eu vou ser tipo ucraniano. Hein? Pega quem? Quem dá um beijo em quem? Quem dá uma massa em quem? É isso? Olha, cara. Olha, cara. Olha aí, cara. É mó gay, cara. Cara, é mó gay. Tu viu? Fez até barulhinho. Não, não. Me dá um beijinho, cara. Aí toma no teu cú, cara. Eu vou abrir a minha Black Dragon. O que que tu quer, cara? O que que tu quer? Aê, mano. Aê, aê. E agora? E agora? Como é que eu vou resolver esse negócio aí agora, hein? Eu e tu? Eu e tu aqui agora. O que? O que? Tu é, mano. Tu é, mano. Fala pra mim que tu é, mano. Não. Oh, boy. Tu é, mano. Eu tenho uma raiva de você, cara. Eu tenho uma raiva de você. O que que eu penso em você toda noite, cara? Que isso, cara? Não, fui mal, cara. Que isso, cara? Preciso em mim toda noite, cara? Não, fui mal, cara. Preciso em mim toda noite, cara? Não, é que eu... E se eu te falar que eu penso em você toda noite, aí? O que você vai fazer? Hã? O que você vai fazer? Não, aí eu vou... O que você vai fazer agora? Vou te pegar na cinturinha assim, cara. Pega na minha cintura não, cara. Ó, não pega na minha cintura não, hein? Isso aqui, isso aqui. O que que é isso aqui? Essa boquinha aí. Essa boquinha aí. Essa boquinha só. Fala merda ou beijo também? Oh, o que que vocês estão fazendo aqui, cara? Oh, que porra é essa aqui? Que porra é essa aqui, boy? Oh, oh, não, não. A gente... Oh, para com você. A gente tava brincando, cara. A gente tava brincando, cara. Oh, a gente tava brincando, velho. Oh, sai fora. Sai fora, cara. Sai fora. Oh, os caras acham que eu sou gay, mano. Eu não sou não, velho. Oh, o que é isso? Eu não sou não, boy. Oh, eu tô testando... Eu tô testando todo mundo aqui, mano. Oh, para com isso, boy. Teste de co... Por que que vocês viraram Schwambis? Eu não sou não. É que ele tá me testando. Não, não, não. É mentira. Eu tenho um vídeo. Que vídeo o quê, cara? Isso aí é deepfake. Isso aí é... Deepfake é a bunda de vocês dois. Jamais pensei nesse cara. Eu olho para ele. Sabe o que eu fico? Eu olho para ele. Me dá um... Me dá um aperto no coração. Tão lindo que ele é, cara. Vai tomar o seu cobrinho, cara. Não, eu te odeio tanto que vou parar meu casamento com a Rina para ir atrás de você, cara. Caralho, isso? O que é isso? Não, é para... É para só... Quando que isso aconteceu que eu não lembro. Não, eu tô falando o que eu vou fazer, cara. Você quer dizer alguma namorada dele até agora, tá vendo? É, entendi agora. Tô entendendo. Oh, para com isso, cara. O que que vocês estão... A minha namorada tá bem. Do que vocês estão falando? Ela tá bem, cara. É a minha namorada dele esse dia? Não! É um homem. O que você fez assim para ele? O que você fez assim para ele? Não é, não é. Não, é que ele tá falando muita besteira. Não, eu falei silêncio. É desse tamanho. Calma, vai se fuder. Eu vou pegar até uma barinha. Me dá um golinho dessa fanta aí. Calma aí, deixa eu só... Dá um pouquinho dessa fanta aí. Você já bebeu? Nossa, a boca dele... Sai fora, cara! Esse cara aqui tá achando que eu sou gay, cara. Não, não, não. Oh, boy, tu também, boy? Pelo amor de Deus, cara. Não, o Taquemichu tava assim. Conversa de cura, rola. Eu não tava... O Mike tava assim, o Taquemichu. Bora! Chegou na sentida. Tá exagerando isso aí. Conversa pra mãe dormir. Mentira, que eu tava bem assim, ó. Tava bem assim, ó. É, ele tava assim, ó. Não, faz aí. Faz de novo, faz de novo. Mentira, eu tava assim. Não, ai. Calma aí. Não, não, você tá vendo coisa. Não, ele tá vendo coisa. Ele tava assim, ó. Ele tava assim, ó. Eu tava bem assim, ó. E aí, cara? Vamos resolver isso aí de uma vez por todas, cara. É isso... Noi, ei, noi. Isso aí, história pra dormir dormir. É, isso aí, isso aí. Isso aí é história pra dormir agora. Não, não. Eu não peguei o cara e fiz isso aqui, velho. Eu não fiz isso aqui com o cara. Perdeu, amor de Deus. Não, quem pegou e fez isso aí foi o Mike. Você só aceitou mesmo. Pau no cu de vocês todos agora. Vou denunciar vocês dois aí, porque vocês vieram churros. Vocês passam o dia andando de moto. Não faz porra nenhuma. Você fala que vem do futuro e você é um doido. Que dá choque nas pessoas e quase mata elas. Pelo amor de Deus. Corra pra vida, Takamichi! Saia o namorado, deu uma rola! Ele tá revoltado, hein? Eu vou embora, eu vou abrir minha, 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 minha... Bad Dragons. Vou abrir a Bad Dragons. Black... Bad que? Black Dragons. É Black Dragons. É Black... É Black Dragons. Você falou Bad, hein? Não, é Black Dragons. Black Dragons. Eu vi, eu vi. Ih, os caras tá achando que eu sou furry, mano? Não, é Black Dragons.